Tricolores de toda a terra, tá no ar o seu Giro Resenha, o Giro Resenha agora é assim, aparece do nada quando tem muitas informações, a gente não faz shorts, a gente faz um vídeo pra vocês, então o Giro Resenha tá na sua tela aí pra trazer aí um arsenal de informações sobre possíveis contratações do Fluminense, sobre situações que ocorreram esses últimos dias, sobre os jogadores que estão treinando também no CT Carlos Castilho, então temos muitas informações aí pra dar referente ao nosso Fusão, então fique com a gente no nosso Giro Resenha. Então galera, vamos lá pras notícias do Fluminense, o que importa aí no meio, nesse meio tricolor, vamos falar aí sobre o Fluminense, falar sobre tudo que tá acontecendo, e a gente tem aí informações aí de jogadores, né, que o Fluminense pode estar monitorando no mercado, possíveis contratações, jogador que também tá querendo sair do Fluminense, não tá satisfeito com a situação no clube, além de jogadores que estão voltando de contrato com outros clubes, estão aí à disposição do técnico Fernando Diniz. E a gente então vai começar falando desses casos, principalmente agora a gente vai começar falando sobre esses jogadores que estão voltando. Antes de tudo, pedi a vocês que estão aí pra não deixar de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho das notificações, que isso faz toda a diferença pro nosso trabalho. Quando você dá o like, você diz que o conteúdo é bom, e quando você se inscreve, vocês nos ajudam a cada dia mais crescer o canal, isso é muito importante pro nosso trabalho, beleza? Então não esquece aí de se inscrever, deixar o like, né, e ativar o sininho das notificações. Meu nome é Leandro Quintero, você tá no canal Resenha Tricolor, 1902, sejam bem-vindos aí. Galera, vamos lá, voltaram vários jogadores aí, voltaram de contratos, de empréstimo, jogadores que são da base do Fluminense, e já estão treinando, inclusive, no CT Carlos Castilho, e deverão formar a equipe que vai iniciar o ano aí no Campeonato Carioca. Outros já estavam no elenco e já estão treinando, como é o caso do Lelê, que teve sua compra efetivada, já tá treinando com seus companheiros, né? Então o Fluminense prepara aí oportunidades. Todos esses meninos que estão voltando, os jogadores que estão tendo, voltando pro Fluminense, estão tendo uma oportunidade de, quem sabe, disputar o Campeonato Carioca, e aparecer aí pro técnico Fernando Diniz. Quais são esses jogadores? Vamos lá, tô com a lista aqui pra vocês. Estarão à disposição do Fluminense, já estão treinando no CT Carlos Castilho hoje, goleiros, Gustavo Ramalho, Kevin e o Vitor Eudes, Pedro Arranjal, foi emprestado pro Goiás, ok? Os zagueiros são o Antônio Carlos, recentemente contratado, o Cipriano, que também voltou de empréstimo ao Bragantino, o Davi, zagueiro Davi, o Felipe Andrade, o Kaique Almeida, isso aí chama atenção, o Luan Freitas, que também está de volta depois de empréstimo, o Lucas Justin e o Manuel, que também está de volta aí depois do doping. Zagueiros, não, zagueiros não, laterais, o Alexandre Jesus, que voltou lá do Tombense, o Calegari, o Johnny, que voltou do Bragantino, o Marcos Pedro e o Rafael Monteiro. Meias, o Arthur, né, que subiu também, o Doman, o Edinho, o Eric Nunes, o Gustavo Apis, Thiago Henrique e o Wallace, ele mesmo, o Wallace está de volta aí, atacantes, Isaac, João Neto, Lelê e Samuel Granada. Desses aí, goleiros, que o Fluminense deve aproveitar, a princípio, todos da lista, tá? Zagueiros, que o Fluminense deve aproveitar, o Antônio Carlos, obviamente, o Fluminense deve aproveitar, o Davi, o Felipe Andrade também, e o Manuel. Os outros provavelmente são emprestados, o Juan Freitas deverá ser emprestado de novo, Lucas Justin vai ser emprestado, o Cipriano, o Fluminense não tem interesse de ficar com o Cipriano, até liberar o Cipriano. Os laterais que eu citei, todos, né, o Alexandre Jesus, Calegari e Johnny, a princípio, também não fazem parte do elenco pra esse ano. Não é interesse do Fluminense mantê-los. O Marcos Pedro e o Rafael Monteiro também não, tá? No meio de campo, o Arthur, sim, vai ser aproveitado na temporada, o Edinho pode ser aproveitado na temporada e os outros não. Então, Doman, Eric Nunes, Gustavo Apis, Thiago Henrique e o Wallace não deverão ser aproveitados. Uma pena, o Wallace, eu acho que é um jogador que poderia ser aproveitado pelo Diniz, é um jogador que tem muita qualidade, infelizmente tem problema de disciplina, mas acho que é um jogador que o Fluminense deveria investir pro seu time, mas tudo indica que não vai fazê-lo. E os atacantes, tirando o Samuel Granada, todos serão aproveitados, né, o Isaac, o João Neto e o Lelê, o Fluminense tem interesse de contar com esses jogadores. Então, esses são os jogadores que estão treinando, esses são os jogadores que provavelmente serão aproveitados pra temporada, que serão talvez aí descartados pra temporada. Vamos falar de Fernando Diniz e CBF. Fernando Diniz e CBF é um assunto importante pra tratar com vocês. Tive maiores informações a respeito do que aconteceu nessa relação Diniz e CBF. E, galera, o Diniz foi o último a saber de sua demissão. Essa que é a realidade, isso deixou ele muito pau da vida. Como é que agiu o Edinaldo? O Edinaldo procurou o amigo dos jornalistas, primeiro, e deu a notícia exclusiva de que o Diniz seria demitido. Por isso que vocês viram em todos os principais veículos de imprensa, o GR parece que foi quem deu a notícia, que o Diniz seria demitido, ou que estava demitido, né? Segundo informações comitivas, o Edinaldo deu essa informação pra alguns jornalistas antes de qualquer coisa. E aí essa indústria foi vazada da demissão dele. Logo após isso, o Edinaldo procurou o Dorival Júnior, porque disse pro Edinaldo o seguinte, olha, eu não converso enquanto não foi decidida a situação do Fernando Diniz. Não decidiu, não conversa. E aí o Edinaldo teve que falar com o Diniz, só que antes de falar com o Diniz, ele ainda falou com o Mário Bittencourt. E aí o Mário conversou com o Diniz, que ligou pro Edinaldo, puto da vida, com essa que é verdade, pra falar, pô, você decide mandar embora e não fala comigo? Eu sou o último a saber? Pô, isso é postura correta? Tiveram uma discussão, o Diniz chegou a ele, ele disse qual era o porquê que ele queria mandar ele embora, se não gostava do trabalho. É, o Edinaldo não respondeu. Ao mesmo passo, o Edinaldo disse que ele tinha um compromisso com o Fluminense, e ele disse, mas quem te disse que eu queria, que eu não ficaria na seleção? Enfim, teve uma discussão, na verdade o Diniz queria ficar na seleção brasileira, tá gente? O Diniz estava disposto a sair do Fluminense e ficar na seleção brasileira, essa é uma realidade, tá? Não tem problema nenhum nisso, é um direito dele, não vejo mal nenhum nisso, mas o Edinaldo estava determinado a não continuar, a não prosseguir com o Diniz, por isso que o Diniz não prosseguiu no Fluminense. Então essa é a questão de momento, beleza? Falar agora aí de jogadores, Fluminense, prováveis contratações. Gente, em primeiro lugar, não há nenhuma proposta, apurei isso, e não há nenhuma, nenhuma proposta para jogadores do Fluminense no momento. Então não tem proposta para o André, não tem proposta para o Arias, não tem proposta para o John Kennedy, não tem proposta para nenhum jogador do Fluminense. O que ocorreu durante a semana foram sondagens, como teve a questão do Fulham, que não progrediu, mas propostas efetivas chegando à mesa, queremos um jogador? Não há. Então no momento o Fluminense está em uma situação muito tranquila quanto a não perder jogadores do seu elenco principal. Provavelmente o Fluminense não vai perder jogadores do seu elenco principal. Serão todos mantidos. Então, a situação de momento, não há proposta para nenhum jogador do Fluminense, entendeu? Nenhum. Nenhum jogador do Fluminense. Então, a situação de momento é essa. O Fluminense não tem proposta, e o time principal do Fluminense, por enquanto, permanece. Situações de jogadores que o Fluminense tem interesse aí no mercado. O Léo Chu, como vocês sabem, o Fluminense fez uma sondagem, é um atleta, não apresentou proposta ainda para contratar o jogador, mas está nos planos do clube de fazer uma proposta para o Seattle Sounders, lá dos Estados Unidos. Então, essa possibilidade ainda há, informação que eu obtive. Fluminense, segundo o meu amigo Thiago Ferreira, essa é uma outra informação, a sair do Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, ele trouxe a informação de que o Fluminense estaria sondando o Bernard, né? Os representantes do Bernard, o ponta Bernard, que jogou na Seleção Brasileira, no Atlético Mineiro, e que teria interesse na contratação do atleta. A gente também procurou me informar a respeito dessa questão do Bernard, e a única coisa que me disseram é o seguinte, Quintela, não tenho essa informação sobre o Bernard, mas cumpre informar que ele tem o contrato terminando em junho de 24, ou seja, já pode fazer um pré-contrato, entretanto, com certeza ele vai ter oferta de vários clubes brasileiros, não só do Fluminense. Essa é a minha fonte, disse isso, que acredita, isso é uma opinião dele, né? que o Bernard vai ter muitas ofertas que vai ser muito difícil do Fluminense contratar o Bernard na visão dele, mas ele disse que não sabe dessa sondagem ao Bernard. Então, é uma notícia trazida pelo Thiago Ferreira da Hora do Flu, tá, galera? E o contrato dele termina em junho de 24. A informação que eu obtido no momento, não consegui ter muita informação a respeito, a minha fonte disse que não sabe de negociação com o Bernard ou de sondagem com o Bernard, ok? Outro jogador também, esse sim foi pedido do Fernando Diniz, tá, o Fluminense analisa a possibilidade de contratar o Gabriel Neves, volante de São Paulo, que não está nos planos do clube para a próxima temporada. Entretanto, o Gabriel Neves tem contrato com o São Paulo até dezembro de 25. Ou seja, ele tem contrato com o São Paulo, o contrato dele não está terminando, vai até o final do ano de 2025. Então, a gente está no início de 24. Ele tem dois anos de contrato com o São Paulo. Mas o São Paulo já liberou o atleta para procurar clubes. O Gabriel Neves tem 26 anos, é um jogador uruguaio, é um volante de muita marcação, de muita pegada e que tem boa saída de bola, trabalha bem para o espaço curto. É um estilo que o Diniz gosta muito, e poderia servir ao Diniz, o Gabriel Neves. O Gabriel Neves, que foi uma informação aí que surgiu, quem trouxe a informação foi o Lessa, e eu procurei apurar. E essa realmente, a informação que eu obtive é que o Fluminense não fez proposta pelo jogador, mas sondou o São Paulo sobre a possibilidade de contratá-lo. E essa situação do Gabriel Neves está em análise pelo departamento de futebol do Fluminense, foi uma sugestão do scout do clube, e pode sim o Fluminense, de repente, fazer uma proposta para o São Paulo de empréstimo do atleta, então isso pode vir a ocorrer. É um jogador que o Diniz pediu, inclusive, o scout levou até o Diniz, e o Diniz aprovou essa contratação, então é um jogador que está sendo analisado aí com calma a possibilidade de fazer uma proposta ao São Paulo de empréstimo por esse jogador. Essa semana pode ser que apareça aí alguma coisa a respeito dessas possíveis contratações, principalmente no caso do Gabriel Neves, o Fluminense ainda tenta em sigilo a conditação de um ponta, que o Fluminense ainda está nessa busca de um ponta, um jogador de lado de campo, então isso pode vir a ocorrer essa semana, e é isso, galera, a situação de momento é essa, os jogadores que voltaram, os jogadores que se analisam no mercado, possibilidades de contratações. Já no caso do Léo Fernandes, o GE tinha trazido a informação de que os representantes do atleta buscavam uma alternativa no mercado para que ele deixasse o Fluminense, então a gente também procurou mais informações a respeito desse caso e a informação que tivemos é que o jogador pediu realmente aos representantes para que procurasse outro clube e os representantes do atleta até encontraram alguns clubes interessados, o Peñarol do Uruguai, parece que também um time espanhol manifestou interesse no atleta e parece também que o Nacional também entraria na briga para trazer o jogador. Só que qual é o problema? O problema é o alto custo, o Fluminense tem contrato com o jogador até junho, então o time que contratasse o jogador teria que pagar ao Fluminense um valor em cima do contrato que o Fluminense fez com o atleta e também teria que ter o consenso do Toluca. Então a situação é uma situação complicada para o Léo Fernandes, o Léo está muito insatisfeito, tanto é que era para ter comparecido ao CT na sexta-feira, não compareceu, era para comparecer ontem, não compareceu e aguarda-se ele hoje no CT Carlos Castilho para treinar. O jogador ficou muito desapontado, segundo informações que a gente obteve, ficou muito desapontado com o fato de não ter nem ido para o Mundial de Clubes para participar daquele treinamento que o Lelê foi e tudo mais, que isso deixou o jogador muito chateado, a falta de oportunidade que ele vem tendo também é algo que o chateia muito, ele tem reclamado muito da falta de oportunidade que, segundo ele, ele vem tendo poucas e o fato de não ter sido relacionado. Quem não lembra daquela dele na beira do campo, gritando com o Léo Fernandes, falando para o Léo Fernandes ser mais rápido, ter mais volúpia, a gente sempre falou aqui, ele tem muita qualidade técnica, mas é um jogador que ajuda muito pouco o time na marcação, tem muito pouco ímpeto defensivo, não ajuda muito a marcar, é um jogador que, na maior parte do tempo, ele quer a bola no pé dele, mas na hora de contribuir com a equipe, coletivamente, ele não é um jogador que tem essa característica, que se incomoda demais o Fernando Diniz. Agora, o que só acha estranho é que o Ganso não marca ninguém também e não incomoda o Diniz, mas o Léo Fernandes incomoda bastante, não está dando liga realmente e provavelmente o atleta, depois dessa, vai ficar sem oportunidade mesmo, porque deveria ter ele treinar, não foi treinar, está deixando a diretora do Fluminense uma arara com ele e vamos ver como é que vai terminar essa situação aí, mas a verdade é que o Léo quer sair, mas a saída dele é muito complicada, porque precisaria de uma compensação ao Fluminense e de uma autorização do Toluca, então, provavelmente, o Léo vai ter que se apresentar ao Fluminense e quem sabe alguém manter ou ter algum interesse no atleta e estar disposto a ressarcir também o Fluminense. Vamos ver como é que vai ficar a situação, mas essa é a situação de momento do Léo, vamos ver se hoje ele vai aparecer no CT, já não foi sexta, já não foi domingo, sábado e domingo, vamos ver agora. São as informações que a gente tem para o Giro Resenha, pedi para você não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Saudações tricolores, galera, fiquem com Deus aí, segue o Resenha, hoje tem Resenha de arquibancada às 9 horas da noite com a galera do Central Fluminense. Valeu. Sous-titrage Société Radio-Canada